Alô, alô! Mega Bronco em ação novamente hoje no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Olha só, Bruno, mostra o batalhão de moradores que vieram aqui para reclamar da Rua Recife. Seu Adão é o mais antigo aqui, mora há 20 anos, né, Seu Adão? Fala aí quais são os problemas dessa rua. O nosso problema nessa rua é o seguinte, nós não temos como sair de casa quando está chovendo. É, tive dificuldade, não pode sair carro da garagem, é, às vezes as pessoas até caem, se machucam por aqui. A bronca é demais da conta, a gente espera, mas não adianta. A promessa fez, mas não vale nada. Se está ruim assim, quando está seco, gente, a dona Sindal vai contar como chove, quando chove, como é que fica, dona Sindal? Ah, fica muito difícil para a gente levar a criança para o colégio. A gente pega as crianças, mas tem muita dificuldade para descer o morro e para subir, porque é muito difícil. Muita lama, muito difícil mesmo. Para começar, o IPTU nosso não vem pela Rua Recife, vem por uma rua que não existe, uma rua cheia de mato, uma rua cheia de brejo. É brejo purinho a rua que vem do nosso IPTU. Nós não estamos aguentando mais esse trânsito dessa rua aqui, é insuportável, intransitável de pedestres e carros. Nunca passou um carro de lixo aqui. Aí eu estou querendo que eles colocassem pelo menos um carro de lixo para passar aqui, porque os moradores têm que jogar o lixo no lote baldio, né? Porque nunca passou. Essa rua nossa já entrou várias vezes no orçamento participativo e nunca foi concretizado o serviço. Então a nossa bronca toda é essa, porque a gente precisa no mínimo de uma atenção do prefeito. É, prefeito, vem cá resolver esse problema aqui, porque está difícil, hein? O negócio está feio aqui, nessa rua aqui. O negócio está feio aqui.